E aí pessoal, hoje eu vou estar fazendo o transplante desse shimpako Um shimpako bem antigo que eu tenho aqui em casa, já adquiri ele lá no Kojima Já estou trabalhando ele já faz algum tempo e hoje eu vou passar para algum vaso Separei aqui alguns vasos para ver qual que ele vai se encaixar melhor Mas eu acho que é provável que eu vou colocar ele nesse Vamos dar continuidade aí, eu vou acelerar o processo aí, já vou trabalhar o torrão dele E a gente volta aí no próximo tempo E aí pessoal, que nesse vaso aqui, pela estrutura de raiz que tem, ela ficou pequena Então eu acho que eu vou passar ela nesse vaso azul Só que numa inclinação diferente Se eu ajudar para vocês verem aí E aí a partir dessa inclinação nova aqui, a gente vai trabalhar a copa dela aqui Vamos dar procedimento aí, vamos colocar ela no vaso E voltamos já já É pessoal, infelizmente ela não coube naqueles vasos lá Então plantei ela nesse daqui, jogando o movimento para lá e voltando Eu ia deitar ela mais para a esquerda, acabei mudando de ideia E gostei aí dessa escolha Agora a gente vai trabalhar essa copa aí, um pouco mais diferente Trazendo ela mais para dentro aí da linha de tronco Vou dar uma 360 aqui para você ver como que ela ficou Então é isso aí, mais uma aí Trabalhada, passada já num vaso, num vaso grande Vai dar um treinamento, né? Ela vai evoluir bastante ainda nesse vaso E bonsai é isso aí pessoal A gente está sempre em mudança Sempre em... Sempre mudando a forma Então é isso aí, valeu Até a próxima aí Um abraço